Moradores da Zona Sul que invadiram terreno neste final de semana começam a construir barracos na área. A invasão é organizada pelo movimento popular Coração Valente, que reúne lideranças da região chamada de Fundão da M Boimirim e foi batizada de Terra Prometida. Shirlane diz que teve de sair da casa onde morava porque perdeu o emprego e não conseguia mais pagar o aluguel de 400 reais. Ela está dormindo no barraco onde só cabe o colchão, mas diz que pretende ampliá-lo. Eu pretendo construir um barraco e entrar com meus filhos. Um barraco maior? Um barraco maior com telhado, botar um contrapiso e entrar para ir botar meu filho no canto dele e eles terem sossego para ir no lugar deles. Em vez da lona de plástico, tábuas e telhas para erguer o barraco onde Edivaldo também pretende morar. Eu moro em uma casa de família, que não tem onde morar. É desempregado, não tem emprego na idade de 58 anos. Tem que ficar onde der certo, no meio da população. As pessoas precisam ter um local para morar realmente. A gente não quer que as pessoas montem uma casinha de cachorro para dizer que existe, que está morando aqui e não tem ninguém. Só para marcar lugar? É um local local. Isso para nós não aceitamos aqui. As barras que estão hoje montadas é porque as pessoas entraram. E a comunidade na frente, nas casas da frente, tem doado para nós tudo o que nós estamos precisando. Então, por exemplo, nós usamos o banheiro lá. O terreno particular, perto da margem da represa de Guarapiranga, foi invadido na madrugada do sábado, por cerca de 500 pessoas organizadas por lideranças comunitárias da região. O grupo tem o apoio do Movimento Passe Livre, que comandou os protestos de rua contra o aumento da tarifa de ônibus em junho do ano passado. Os invasores vieram da Redondeza, uma boa parte da chamada região do fundão da M Boimirim. Há também famílias que vieram de outras invasões, como a Palestina, que fica a cerca de 3 quilômetros daqui. Aqui tem irregularidade, como eu já te disse. Tem imposto atrasado, é um terreno privado. Então, a gente quer a desapropriação da terra para o povo viver em paz. Porque aqui tem, já, aqui cabem 5 mil famílias e o povo está precisando de moradia. E tem uma coisa, se nós for desapropriado, nós vamos conversar com a Dade. Protesto contra a falta d'água em Itu, interior de São Paulo, termina em confronto com a polícia. 2 mil pessoas se reuniram no centro da cidade à tarde. A tropa de choque foi acionada após os manifestantes tacarem ovos e pedras no prédio da Câmara Municipal. A PM usou bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a manifestação. De acordo com a polícia, 5 pessoas foram levadas para a delegacia para prestar esclarecimentos. Serra Leoa registra 150 novos casos de ebola durante o confinamento da população por 3 dias. Os habitantes de Serra Leoa voltaram às atividades normais. Durante 3 dias, 30 mil voluntários percorreram as residências, enquanto 6 milhões de pessoas foram obrigadas a permanecerem em casa. Foram detectados 150 novos casos e localizados pelo menos 70 corpos na capital, Freetown e seus arredores. A epidemia já infectou 5.400 pessoas na África Ocidental. Mais de 2.600 já morreram.